A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A EFICAÇA DELE É MELHOR Se você ta com a batoma, realmente se você da uma entorce Ele localizado Tem a atleta que não se tente na hora Ela vai sentir depois do banho As patas se engorra depois Daí que ele matou uma vinha e ta inchado Esse dia ele é mostrado Se não deram que podia Ele vai dar uma baixada legal Limpa, os limpa O que não quer E o que é? É bom O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.